Oi, mori! Eu sou sumida, né, gente? Tava precisando aparecer, é que eu tava em Noronha, sabe? Mentira, gente, tava organizando a vida, mas eu vou contar tudo nesse blog pra vocês, tá? Então eu vou mostrando algumas coisinhas que a gente tá fazendo, a gente tá tentando se organizar esse início de ano, organizar a casa, se desfazer de várias coisas, sabe? Esse ano é um ano que eu quero consumir bem menos, ano passado já, acho que desde de quando eu me tornei mãe, eu deixei de consumir muita coisa, mas a gente tá aí aliviando, quem me acompanha no Instagram já viu que a gente fez uma faxina, eu arrumei o armário do Luzão, vou mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, vocês vão acompanhar nesse vídeo e a gente vai começar, e daí eu vou introduzir também um pouquinho do que eu pretendo fazer esse ano aí, quais os projetos, nada de Noronha por enquanto. Ó a Quinta aqui, eu tava falando que a gente subiu porque a gente tava passando as férias em Noronha, só que em sonho, né? A gente me explicou direitinho, em sonho, enfim, mas a gente tá com vários projetos, né amor? É, foi um projeto bem legal. Na correria, não vou dividir tudo porque vamos esperar dar certo, mas eu vou mostrar pra vocês que a gente tá se organizando aqui em casa, né? Então já começa deixando, ó... Deixa aquele like pra nós, hein? Aquele like pra nós, momento like. Cadê a piscadinha? Tem que ter uma vieta. Essa é do... É assim, ó. Tem que ter uma vieta. Ó quem começou a fazer xixi. Todo dia de manhã, xixi no piniquinho, igual as crianças na escolinha, né? Ele é uma bundinha, gente, alguém fez xixi. O cocô não fez, não. Mas vai fazer mais tarde. Às vezes ele faz força aqui, aí vai e faz na prauda. Mas o xixi ele fez. E a gente ainda não tem aquele piniquinho pra fazer de pé, aí ele faz sentado mesmo. Olha só, gente, eu mostrei esses dias nos stories que eu arrumei aqui o cantinho do mozão, né? Tá faltando roupa porque ele andou usando muito essas últimas semanas, mas aqui tava lotado, tava bem cheinho mesmo, agora tá pra lavar. Enfim, mas eu arrumei por cor, setorizei, primeiras camisetas, aí depois vem polo. Até cheguei a comentar que quando eu conheci o mozão ele só usava polo. Misericórdia, né, gente? Aí eu fui ajudando ele a se encontrar no estilo. Ele começou a usar mais estampa. Fui influenciando, ó. Várias peças de estampa. Mô, já vi um erro aqui, hein? Ó. Tem uma de manga curta no meio da de manga comprida. Eu já tinha setorizado isso. Vou puxar a orelha mesmo, real. Então, gente, aí eu arrumei. E também aqui tinha muita coisa aqui, abarrotada do Pietro, de coisa de bebê, que eu não conseguia eliminar. Ficava, vai, vou guardar, vou guardar. Ainda tô guardando algumas coisas pra fazer aquela caixinha da lembrança. Até foi uma seguidora lá no Instagram que me deu a sugestão que, ah, faz a caixinha da lembrança. E aí tem a primeira melissa dele. E umas coisinhas assim, sabe? Que eu não vou eliminar agora. Vou guardar, vou fazer mesmo pra quando ele crescer ele poder ter essas lembranças, a saída de maternidade e tal. Mas aí eu arrumei do mozão, né? Ó. Setorizei. O mozão agora tá ficando fitness, então ele tá com pouca calça, porque ele diminuiu dois números. E aí deu uma organizada aqui. Arrumei as coisinhas dele, os perfumes. Já tô fazendo bagunça. Os perfumes dele tão aqui, que já tá meio caidinho. Já tá bagunçando, hein, amor? Tô vendo. Tô de olho. E do Pietro eu entreguei pra doação um sacão. Enfim, liberei então. O telefone tocou. Aí eu fui atender, que é a escolinha que a gente tá vendo pro Pietro, gente. Então eu liberei as roupas, né? Já fiz a doação. Ainda quero fazer uma faxina lá na cômoda do Pietro. Já comecei, aliás. Vou mostrar pra vocês. A gente tá com um projeto de empreender esse ano, né? Porque meu trabalho é muito instável. Eu tenho que colocar o Pietro na escolinha e tal. Então a gente tem esse ano pra tentar fazer um projeto aí dar certo. E é isso, né, gente? Quando a gente passa a ser mãe, pais e tal, a gente coloca mais os pés no chão e a responsabilidade fica bem maior. O que a gente tá querendo, só pra dar uma dica, assim, pra vocês, a gente tá mexendo com design. Vai ter uma mescla de marcenaria, de moda. Vocês sabem que eu terminei o ano passado o meu TCC. Esse semestre eu ainda tenho que ir pra faculdade, porque eu tenho adapts pra fazer de quando eu tranquei, quando eu tava grávida do Pietro. Mas peraí. Ó, aqui fora de casa, vocês lembram que aqui tinha o espaço da leitura que eu fiz com palet, com amor? Então, agora a gente tem uma outra necessidade, falou mais forte, a gente guardou as coisas pra mais pra frente, quando a gente mudar daqui. Mas aqui, ó, já começou, já começamos a comprar algumas ferramentas, o mozão construiu uma bancada aqui pra gente fazer a marcenaria e tal. A gente ainda quer fazer algumas prateleiras aqui desse lado, umas prateleirinhas que fiquem bonito também o design, já que fica aqui fora, né, de casa. Aqui é uma área coberta, tá, gente? Gente, ó, uma área coberta aqui. E é mais ou menos isso, gente. Os projetos a todo vapor. Como eu tava falando esse semestre, eu ainda tenho que ir pra faculdade, fazer as adapts. Eu sou da F1000 e quem administra agora é em Morumbi. Então, entraram várias matérias novas, muita matéria é online. Então, uma ou outra eu vou ter que ir lá pra faculdade só pra assistir. No primeiro semestre, aulas do segundo, do terceiro. Aí vai tá lá eu, a tiazinha, lá no fundo assistindo as aulas. Pra poder pegar meu diploma no meio do ano. Mas eu já concluí, tirei 10 em todos os quesitos do meu TCC, tô muito feliz. E os professores super me incentivaram a colocar o projeto pra frente, sabe? Já registrei marcas e patentes e bora esse ano tentar fazer acontecer. Vamos ver no que vai dar. Olha, gente, o instrumentista. O que você tá tocando? É uma falta. Ah, é assim que toca? É do outro lado. Alô! Alô! Alô, mamãe! Tu-tu-tu-tu! Toca, toca a falta. Também tá na hora, né, gente, de guardar essa decoração de Natal. Sentiremos falta. Já já vai chover e antes que chova, acho que eu vou tirar a decoração de Natal. Mas, ó, o mozão já tava mexendo aqui, guardou mais ferramenta aqui. Então, por isso que a gente precisa fazer as prateleiras aqui pra poder organizar tudo certinho. Filho, vamos guardar? Vamos tirar a decoração de Natal? Vamos? Decoração de Natal. Acabou o Natal. Acabou. Você tá com saudade do Natal? Sim! E do Papai Noel? Você não quis tirar foto, ó, não. Ele não quis tirar foto com o Papai Noel, gente. Ele não quis. Vem, vamos guardar as bolinhas de Natal? Sim! Então vem. Ajuda a mamãe a tirar. Você consegue tirar? Ó, aí. Aí tem que pôr aqui, ó. Foi? Ah, ele é muito esperto, gente. Ó, ó. Ixi! Deixa eu ajudar. Mamãe, tirou. Você guarda? Ah, ele sabe guardar. Meu ajudante, gente. Vamos tirar outra bolinha? Ai, que dó! Que dó! Um. Dois. O que mais? Um. E o quarto? Aqui, ó. Aqui, ó. Quatro. Cinco aqui, ó. Pega assim. Cinco. Vai chover. Gente, o Marcos tá com o Pedro no banheiro, que ele falou, cocô, 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 mamãe, cocô. Eu falei, vai lá agora, Marcos. Tem que ser assim, né? É revezamento, né, gente? É aquilo, né, gente? Vamos ver se sai, mesmo se ele tava só de brincadeira. Enfim, eu falei pra ele avisar quando ele quisesse fazer cocô. A felicidade da banho. Mori, eu tô aqui no quarto do Pedro, eu já comecei a arrumação. Eu já tinha começado e aí eu tava aqui nas meias que eu tirei dessa gaveta aqui, ó. Vem? Que tavam meias, bandanas, babadores. Algumas bandanas eu vou guardar, por exemplo, ele não barba mais, né? Mas essa daqui, por exemplo, fica estilosa, sabe? De usar como um lenço no pescoço, bandana mesmo. Então, eu vou tentar dar uma organizada nisso, na cômoda inteira, pra falar a verdade. Porque eu tava lendo sobre empreender e eu acho que é uma coisa que dá pra gente trazer pra casa. Acho que quando a gente tem algum projeto, a gente quer fazer alguma coisa, é importante organizar a casa primeiro, né? Deixar tudo bem organizado, tudo bem certinho, antes de colocar qualquer projeto em prática. Então, é isso que eu tô fazendo. Como o meu trabalho é focado aqui na minha casa, eu vou organizar toda a casa, tentar ter o menos possível, porque tem muita coisa que a gente não precisa. Criança, né, sempre tem coisa, sempre vai reciclando, mas nós, adultos, a gente não precisa de muito, né, gente? Ó, aqui dentro tem touca, bonés e tal. Vamos ver como que eu posso organizar melhor isso, não sei. Se vai dar pra organizar. Acho que esse aqui não serve mais. Esse não serve mais, certeza. Esse até é conjunto desse, vendo? A luvinha, tem esse sapatinho, que eu vou sentir falta, que faz barulhinho. Aí eu sabia quando ele saía lá pra fora, o Pietro, escutava o barulho já, Pietro. Olha pra essa gaveta Brasil. Tem uma aqui, ó, que eu vou arrancar esse negocinho, porque a gente fica com dó quando é novo, né? Bobeira. Mas, ó, Harry Potter. Fofura, né? Uma gaveta OK. Essa gaveta aqui, ficam os bonés, gorros, deu uma separada aqui já. Então, os gorros neutros e os gorros mais divertidos. Assim, sabe? Tem um de Thor, um de coelho e esse daqui. Aqui é uma máscara que vem com uma camisetinha, que geralmente eu deixo aqui. Vou ver se eu acho um outro lugar pra ela. Acho que ele tem uma gaveta que eu coloquei máscara, assim, pra brincar. Não sei se eu coloco junto. Ah, não falei que tem cachecol também. Ele tem dois aqui, mas ele tem mais um, ó. Ele tem mais um que tá pinturado aqui. Talvez eu guarde esse. Acho que eu vou guardar esse também. Tive que dobrar os gorros assim pra caber, gente. É muito volume, né? Agora, os bonés... Eu acho que eu tinha que fazer o contrário, né? Porque agora tá calor. Verdade. Então, tira o boné e põe o gorro lá atrás. Apertadinho, mas coube tudo. Então, cachecols, cachecóis, cachecóis, né? Aqui, os bonés. Aí, aqui embaixo da máscara tem acessórios. Gravatinha, suspensório e os gorros lá atrás. Agora, essa gaveta aqui que tá bem bagunçada, convenhamos, né? O mozão tem mania de pegar. Deixar meio bagunçado. Já chamei ele aqui pra ajuda dos universitários, né, gente? E ele tava comentando que já tirou os bores. Que ontem, antes de ontem, tava falando de arrumar aqui e ele já tirou os bores. E tem muita coisa nova que ele ganhou de aniversário que ele ainda vai usar. Porque tem de 3, 4 anos. Ele tá usando de 2 ainda. Então, eu vou dar uma separadinha aqui e já mostro pra vocês como que ficou, tá? Por isso, tô arrumando aqui a portinha. E aí, sabe o que a gente notou? Que essa parte do cabideiro aqui é muito baixa, sabe? Tem esse espação aqui que o cabideiro dava muito bem pra ser aqui. E que não ia atrapalhar nada em colocar o cabide. E aí, as roupas não iam ficar assim, tipo, muvucada, encostando, assim, embaixo, sabe? Vou marcar aqui agora mais pra cima. E o mozão vai parafusar mais pra cima. Mesmo que fique com furinho aparente aqui embaixo, eu acho que vai aproveitar mais o espaço. E aí, nessa gaveta aqui, ó, a gente já tava dando uma mexida em todas, no todo. E aí, tinha fraldas. Fraldas de pano, toalhinhas, sabe? Essas aqui. Separei algumas. Algumas eu já tinha dado. Guardei as que eram pintadas à mão ou bordadas Pietro. E aí, a gente colocou nessa sacolinha aqui. Pra colocar aqui dentro e ficar mais espaço na gaveta. Ó, amores, eu organizei então o cantinho, né? Tudo bem justinho pra caber. Porque ele tem três mochilinhas. Três não, ele tem quatro. Aqui, uma fica pendurada ali. Uma pantufa que ele ainda vai usar porque é grande. Aí, os sapatinhos que são grandes, que ele ainda vai usar, tá ali atrás. E esse aqui é o que ele tá usando atualmente. Que assim, gente, se eu posso dar uma dica, é o suficiente. Ele tem sandalinha também, que eu coloquei aqui fora mesmo, embaixo. Vê, ó. Essa aqui, ó. Uma pra sair, chinelinho, croque. Os croques, assim, ele já usou um bem petitico, agora ele tá usando outro. Mas aí, é o suficiente, porque perde muito rápido. Perde. E eu já separei aqui alguns. Esse aqui foi bem de bebê, então são três. Mas tem esse, que ele usou até um ano e pouco. Aí tem essa botinha que ele usou muito, muito. Essa botinha e uma sandalinha daqui, que eu vou até limpar, porque tava guardada e deu uma embolorada nela. E aí, o sapato tava aqui nesse cantinho, que é uma gaveta que a gente fala que é gaveta de atividade. Que o mozão também deixou bagunçar, né? Pelo menos aqui em cima, embaixo até que não tá tão bagunçada não, mas vou arrumar novamente. Ó, vou mostrar pra vocês o que que tem aqui nessa gaveta de atividade. Tem massinha, aqui, ó. Tão as massinhas, tá vendo? Os kits de massinha. Aqui tem uns caderninhos que eu ganhei em press kit. Ele cola adesivo. Esse aqui eu já tinha colado, nem sabia que esse tinha. Olha, esse tem adesivo. Porque ele tem esse daqui, ó. A gente compra as cartelas de adesivo 95, e aí ele tem o caderninho de colar adesivo. Que é esse daqui, gente. Ele adora colar. Pra ele não colar nas coisas. A gente foi ensinando e ele cola certinho. E aí, ele tem várias coisas. Tem coisa pra montar, né? Lego, que ele adora. Kit de pintura e tal. Os aqui são livrinhos de atividade. Sabe, quebra-cabeça. Ele ainda não sabe, mas ele adora ver o pai montando. Ele vai ajudando. Às vezes ele até acerta, né, amor? Acerta, ele ajuda. É. Quebra-cabeça. Tem uns mais fáceis que ele consegue fazer assim. E aí, os caderninhos dele. Que eu vou até juntar com aqueles ali. Que ele gosta de colar adesivo e rabiscar. Que é blocão de colorir. Que já vem com esses desenhos todos iguais. Eu comprei de dois desenhos. E tem também os livrinhos de colorir. Que ele tem vários. Ai, tem um pra mim. Vai dar aqui. Do meu malvado favorito. Outros aqui, ó. Os livrinhos. Aí eu vou setorizar tudo. Esse aqui também. É um livrinho da Peppa de Pintar. Que tá com os lápis. Tem uns giz já aqui dentro. Guarda aqui também. Quer ver ele que tá feliz? É dar uma cartela de adesivo pra ele, né, amor? E aí tem esse daqui. Que é assim. Na verdade, não é bem adesivo. É meio que imantado. Não sei dizer. Parece um adesivo. É fininho. Mas ele pode remover, sabe? Eu até já mostrei nos stories. O pessoal adorou. Sempre me perguntam. Eu comprei na PB Kids. E é da gringa, tá vendo? Não é made in Brasil, não. É da gringa. Então, ó. Ele pega aqui. Tem o tema pirata. Princesa. Faroeste. Galáxia. Ele adora. Dos planetas, principalmente. E aí, ó. Aqui ele já colou, tá vendo? E aí você pode remover. Ó. O tubarão aqui, ó. Que medo. Eu falo bem assim com ele. Aqui tem um jacaré. Aqui minha unha, ela é horrorosa pra ficar tirando essas coisas. Mas, ó. Tá vendo, ó. Tirei o jacaré. Colo em outro lugar, jacaré. Vamos pôr o jacaré no navio. Pronto. Aí ficou, tá vendo? Ó. Não cai. É muito legal isso. Vamos ver dos planetas. Ó. Esse aqui ele fez. E aí ele cola. E é muito legal que não vai colar nas coisas. Não vai estragar, né? Ó, Louris. Gaveta de atividade. Ok. Se você não deixou o like, já aproveita e deixa pra lá. Louris, terminei a arrumação. Já separei aqui as coisas pra dar. Ó. Usa tão pouco. Ele usou tão pouco. Que é calça pro frio, né? Esse macaquinho, ele é um amor. Um amor. Tchau. Tem várias coisas aqui. Olha esse coletinho. Tem blusinha. Ó. Ele usou pouco essa aqui. Dursinho. Tem algumas coisas mais basiquinhas. Shortsinhos que não serve. Tamanho 1. Aí minha mãe já tem uma pessoa pra dar. Oi. Peraí, que a mamãe tá arrumando aqui, tá? Essa calça ele não usou, gente. Acredita? Ó. Mais shortinhas. Aí tem um bode aqui. Um bode. Os monstros S.A. Monstros. Monstros. Ó. Shorts jeans. Até outro dia ele usou esse aqui, mas tá um pouco apertado na cintura. Essa blusinha aqui, ela é conjunto, ó. Essa de dinossauro é conjunto dos shorts. Ai, gente, várias coisas. Separei mantinha também, que foi saída de maternidade. Camisa. Enfim, aqueles sapatos que eu mostrei pra vocês foram as coisas que eu separei. Deixa eu mostrar pra vocês, então, como que ficou a arrumação. Essa gaveta aqui, eu nem mexi. E aí tem algumas coisas pra eu tirar aqui. Eu vou tirar assim que eu for dar as coisas. Tem chupeta, ó. Essas da Avente. Essas outras aqui. E aí eu vou dar uma olhada aqui ainda. Mas depois eu faço isso. Então, as meias, bandanas, coloquei na caixinha. Ficou bem pouca coisa, gente. Acho até que ele tá precisando de umas blusinhas. É bom que assim dá pra gente perceber o que tá precisando ou não. Essa eu já tinha mostrado pra vocês. Ficou assim. Aí eu ainda não tinha mostrado, ó. Camisetinha. Aí tem algumas de um ano que ainda servem. Aí as de dois que ele tá usando. Manga comprida e manga curta. E aqui são as de três, ó. Tem poucas, tá vendo? E aqui são de quatro. Porque ele ganhou de aniversário e ainda não usou. Tá novinha. Aqui eu coloquei essa caixinha aqui pra separar. Tem um sapato também bem grande ainda pra ele. Ele ganhou. E aqui fica um chunguinha. Sunguinha pra praia. Fica aqui, então. E aqui, ó. Tem alguns bóris que ainda servem. A gente gosta pra segurar a fralda. Até desfraudar, eu acho que é bem bom. Aí aqui, ó. São calças, shorts e pijamas. Isso aqui são pijamas. Tem pijamas mais de calorzinho. Que estão aqui escondidinhos. E tem os de frio. Os bem quentes. Isso aqui são coisas que são grandes. Ainda vai usar. Aí vem blusinha de frio. Calça de moletom que fica em casa e tal. Calça jeans, gente. Ele tem muita calça jeans. Ele teve um aniversário que ele só ganhou calça jeans, assim, de aniversário. E aí, é tudo do mesmo tamanho. Aí, ainda não tirei a etiqueta dessa. Mas as outras eu acabei tirando. Não devia ter feito isso. Por isso que é bom. Porque a gente apresentei alguém, né? Mas eu coloquei, assim. Tem duas de um ano que ainda servem. Tem as de três anos aqui. Essas aqui são de três anos. E não tem de quatro, não. Acho que não. E essas aqui são todas de três. Noventa de atividades. E aqui do ladinho, ficou assim. Terminamos. E ainda teremos mais arrumações e mais desapegos. Se vocês querem, se vocês querem que eu divida tudo com vocês, coloquem aqui nos comentários. Queria que vocês comentassem também o que vocês querem ver nesse ano. E também quais os planos de vocês pra esse ano também. Porque eu também fico curiosa. E bora, gente. Vai dar tudo certo. Bora organizar, se planejar. Que vai dar certo. Né não? Até o próximo vlog, tá? Um beijo. Não demoro de aparecer. Dessa vez eu venho mais rapidinho. Beijo. Tchau. Ah, esqueci de tirar esse enfeite de Natal. Já foi. Tchau, Natal. Tchau. Tchau.